Isso agora é pra galera sacudir Atração Fatal Por causa de você Por tantas noites vim dormir à lua Chorei as mágoas de saudade sua Passei cada bocado, sabe Deus? Por causa de você Jovei todos meus sonhos na calçada Te amei de corpo e alma, eu e nada Tudo por causa desse amor bandido Desci na correnteza, mas sobrevivi Apanhei da paixão e hoje aprendi A dar valor a quem me ama por inteiro Por causa de você Passei a cura Escapei a tempo Encontrei a cura Esse novo amor Me regatou pra vida Então não vê que não tem Sai pra lá, sai de mim Estou imune a você Sai pra lá, deixa sim Aqui se faz, aqui se paga Então não vê que não tem Sai pra lá, sai de mim Estou imune a você Sai pra lá, deixa sim Está escrito na vida Aqui se faz, aqui se paga Agora é tarde pra me amar Meu coração está em loucura Esse é o praxe negar Atração fatal É um vivo Por causa de você Por quantas noites vi dormir a lua Jurei nas notas de saudade sua Passei cada bocado, sabe Deus Por causa de você Joguei todos meus sonhos na calçada Jamei de corpo e a mãe deu em nada Tudo por causa desse amor bandido Desci na correnteza, mas sobrevivi Apanhei da paixão e hoje abriu-te Acavalor a quem me ama por inteiro Por causa de você Quase fui a loucura Esgatei a tempo Encontrei a cura Esse novo amor Me esgatou pra vida Então não vê que não tem Sai pra lá, sai de mim Estou imune a você Sai pra lá, deixa sim Está escrito na vida E se faz a que se paga Então não vem que não tem Sai pra lá, sai de mim Estou imune a você Sai pra lá, deixa sim Está escrito na vida E se faz a que se paga Agora é tarde pra me amar O coração está em voltar